E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Vocês podem ver que pela musiquinha bem calma, hoje não é game de terror, tá? Vamos jogar a Little to the Left, que pode ser um terror pra quem tem toque, hein? Eu confesso que eu tenho toque em relação a algumas coisas, não é nível ultra hard, mas tenho sim. Esse game, basicamente, é pra pessoa que tem toque, que tá o quadro torto, ela vai lá, arruma, o lápis tá um pouquinho pro lado errado, ela vai lá, arruma, coloca tudo enfileirado por tamanho, é basicamente isso. Bora jogar aqui então a Little to the Left, é demo ainda, tem pra baixar grátis lá na Steam se você quiser jogar, tá? Ai, que música maravilhosa, mais gostosa de se ouvir. Primeiro nível aqui já é do quadro do gatinho torto, eu tenho toque com quadros. Mano, quadro não é pra tá torto, velho, se o quadro tá torto, você tem problema, não deixe seu quadro torto, não, não faça isso. Irrita, ó. Ó, o jogo faz barulhinho, dá uma estrelinha, tô me sentindo recompensado, hein? Aqui é os brinquedos do gatinho, do cachorro, não sei. É pra arrumar só? É toque com bagunça, eu confesso que eu não tenho muito não, tá? Mas a minha esposa tem? Ela não pode ver nada fora do lugar que ela vai lá e começa a arrumar. Vamos guardar tudo, beleza? Tá certo ou não? Nossa, demorou, demorou tanto pra aparecer a estrela que eu comecei a questionar a minha arrumação. E aqui? Peraí. Vamos colocar esse pra cá, aqui. Não, tá errado esse, né? Isso. Vai falar que não é prazeroso. Não é gostoso? Nossa, esses colantinhos aqui que os caras colocam na fruta, velho. É um bagulho que irrita porque a qualidade é horrorosa. Aí você começa a arrancar e fica tipo a parte branca do colante ainda. E você lá vai ficar esfregando a fruta. Vai fazer arrancar com a faca mesmo. O que é pra eu fazer aqui? Isso. Não. E quando os caras colocam dois, assim, ó. Pra que que tá com dois, velho? Não faz isso não, ó. Pra quê? Você que tentou aqui com certeza tá ficando irritado com isso daqui, ó. O que que é pra eu fazer aqui? Ó, essa maçã tá um pouco rosa demais, hein. Joga fora. Tira, tira. Isso. Nossa. Eu consegui pegar no ar, ó. Oh. É um mágico, praticamente. Um malabarista. Ahn. Tem mais um aqui. É o último. Ué? Eu não terminei, jogo. O jogo não faz isso. Eu tenho toque, jogo. Eu não tinha terminado. Faltava aquele colante. Ou será que ele considerou que eu arranquei? Acho que sim, né? Aqui eu acho que a gente tem que organizar o livro pelo tamanho. Mas será que tem alguma coisa a ver o vaso maior aqui e o menor aqui? Eu acredito que sim, tá? Vamos deixar assim. Esse daqui é pra cá. Tá certo? Tá certo? Boa! Essa parada de arrumar livro por tamanho eu não tenho não, tá? Chave? O que é pra fazer aqui? Só fazer isso? Peraí. Legal! Ou é tamanho também? Ou é por cor? Peraí, peraí. Será que é por cor? Não, 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 não. Deve ser por tamanho também, galera. Não, agora é essa, essa e essa. Tá certo? Por que tinha três estrelinhas e duas não tava completa? Eu organizei mal? Nem vem em jogo. Não começa não. Ó, arruma aqui. Beleza. Não! Quem tem gato é assim, não é? Ó lá, Aladdin. Para com isso daí, meu. Tô arrumando aqui, cara. Não sei se é gato ou se é cachorro. Cadê a mãozinha? Gato não pode ver nada arrumado que quer desarrumar, né? Caraca, peraí. Nossa, mano. Eu não quero colocar nada em cima do outro, tá ligado? Coloca esse aqui. Não, esse aqui? Não. Ah, se ele fica no lugar errado, ele não fica retinho, tá vendo? Aí, esse aqui. Ele só pode ser aqui, gente. Não. Aqui, ó. Esse é pra cá. Esse, peraí. Esse aqui. Aê. Não, mas fala a verdade. Não dá um prazer? Não é gostoso? Só faltava desdobrar essa pontinha aqui, ó. Pra ficar... Perfeitinho. Uma gaveta mal arrumada, hein. Não é muito bom isso, não. Por que que deitou a caneta? Não, não. Não queria deitar, não. Tá, a caneta eu acho que é aqui. Ah, tá misto... Peraí, eu não tô entendendo o que que é pra arrumar aqui, mano. Eu acho que isso é aqui. Tá, o óculos eu não preciso nem pegar. Isso é aqui? Não. Ah, caraca. Peraí. Isso é aqui. Peraí. Essa parada é aqui, não é? É. Taca o dado pra cá. Outro dado aqui. Caraca, isso aqui tá um pouquinho mais complexo, hein. Ó, tá com as pilhas tudo aí, velho. Gente, estou fazendo certo ou estou errado? Será que tudo tem... Nossa! Tá, esse vai pra cá, esse vai pra cá. Meu Deus, é mais complexo esse, hein. Tem muita coisa. Nossa senhora. Por que tanto dado, velho? Não guarda tanta coisa assim, junta, não. Ó. Tá com os dados aí. O cara guarda vela, óculos, dado, tudo no mesmo lugar. O cara guarda vela, óculos, dado, tudo no mesmo lugar. O cara guarda vela, óculos, dado, tudo no mesmo lugar. Nossa, caraca. Isso. Ficou aqui. Pen drive. Aqui, beleza. Ai, eu tô na dúvida se eu tô correto aqui na arrumação. Será que isso é aqui? Ah, isso aqui é aqui, ó. Boa. Isso é aqui. Ó, tamo chegando numa base, numa coisa boa. Ah, não, peraí. Isso é aqui. E se eu enfiar os dados pra cá, será que tá bom? Ah, Jorge. Não tá bom? O que mais ele quer de mim? O que que... Será que a vela tem que organizar por tamanho? Não, acho que não. Agora vem esses... Fica tudo dado aqui, ó. Ah, parou. Ah, quer ver que tem que colocar na ordem também? Um, dois, três, quatro, cinco. Foi. Pelo amor de Deus. Ô, jogo. Para com isso. Gente, a única coisa que eu tô conseguindo enxergar aqui que talvez esteja dando problema é essa caixa de fósforo, tá? Porque ela tava um pouquinho pra fora das bordas. Vamos ver se é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Me fala que é isso, pelo amor de Deus. Conseguimos acertar aí, então. Opa. Peraí. Muita calma nessa hora. É por ordem, será? Aê. Esse aqui, esse aqui. Ah, esse aqui foi gostosinho, hein? Nossa, tem que pegar isso também? Tem que fazer o que com isso? Ô, louco. Ah, tem que jogar fora, beleza. Totalmente sem querer descobrir isso. Valeu, gato. Gato, mais uma vez aparecendo aqui. Eu não tenho gato, não posso confirmar essa teoria de que gato gosta de desarrumar tudo. Mas o editor tem, com certeza ele pode confirmar isso, tá? Então essa foi a demo aí do A Little To The Left, né? Um pouquinho pra esquerda aí. Jogo de toque, eu gostei pra caramba. Achei bem interessante essa temática. E quando sair completo, talvez eu trago aqui pra vocês, se vocês tiverem curtido, tá? Quem quiser jogar, a demo tá lá disponível na Steam. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Comenta aí se você tem toque e o que que te irrita mais, tá? O que que você mais... O que que mais te incomoda com o toque que você tem, tá? Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. O que que mais te incomoda com o toque que você tem, tá? O que mais te incomoda com o toque que você tem, tá?